Porque enquanto dentro das nossas escolas e faculdades ficarem passando e reproduzindo textos e versões dos terroristas, daqueles que iam às ruas para matar, para roubar, para cometer tudo quanto é tipo de atrocidade, invadiam bancos, assaltavam bancos, sequestravam autoridades públicas, espalhavam o terror pelo nosso Brasil e não colocarem esse tipo aqui, e não colocarem outra versão, e não mostrarem outros fatos, nós iremos lutar sim pela verdade, a verdade que há muito tempo está sufocada no nosso Brasil. Eles não eram mocinhos, eles não eram heróis, eles eram terroristas que lutavam para implantar uma ditadura do proletariado no nosso Brasil e o nosso país foi livre, foi liberto graças aos militares de 1964 que subiram ao poder para não permitir que o nosso Brasil se transforme naquilo que hoje é Cuba, naquilo que hoje é Venezuela. é contra a supressão das liberdades que os nossos militares subiram ao poder. Vem aqui em cima para falar, para esbravejar, porém esqueciam que esses terroristas assassinavam uns aos outros, faziam justiçamento, espancavam, cometiam todo quanto é tipo de atrocidade. Eu não aceito que subam a essa tribuna para espalhar mentiras da mesma forma que eles fazem nas nossas escolas e nas nossas faculdades. Estão pessoas que têm o poder e têm a audiência cativa dos alunos para contar mentira, para disseminar o ódio. E é por isso, seu presidente, eu gostaria de anunciar aqui a essa casa que eu estou protocolando um projeto de lei a nível estadual que revê o benefício pago a esses terroristas durante a época do regime militar aqui. Foi legislado recentemente e eu quero que seja feito uma revisão do que aconteceu. Também quero protocolar um projeto que proíbe a exaltação dos terroristas, de pessoas ligadas ao terrorismo. Não é possível que nós tenhamos aqui ruas, logradouros públicos, de pessoas que atentaram contra a ordem do Estado, pessoas que atentaram contra a paz social, sendo exaltadas. Terrorismo nunca mais. E viva os militares de 64 que livraram o Brasil de ser uma ditadura. Muito obrigado. Obrigado.